Na anterior campanha eleitoral, quando a direita se queria meter com a Iniciativa Liberal, dizia que a Iniciativa Liberal era o bloco de esquerda da direita. Eu sempre achei que isso era injusto, mas hoje ficou ainda mais claro que, na verdade, a Iniciativa Liberal é o PCP da direita, o partido de classe dos patrões. Ou seja, ao passo que o PCP assume a sua consciência de classe, legitimamente, a Iniciativa Liberal projeta a sua consciência de classe, como partido de classe dos patrões, numa espécie de imagem ilusória do liberalismo. Quando o PCP diz, o PCP é quem saúdo por ter trazido este debate aqui à plenária, que é preciso aumentar os salários para fazer face ao custo de vida, a Iniciativa Liberal reage com horror. Não aumentar os salários, é aumentar a massa monetária disponível, vai criar mais inflação. O que é preciso é baixar os impostos, nomeadamente os mais ricos, porque isso, de repente, já não aumenta a massa monetária disponível. Por isso, a Iniciativa Liberal defende políticas restritivas nos juros, nos salários, na moeda, menos nos impostos dos mais ricos. E quando tiverem a recessão que estas políticas restritivas causar, recessão que vai vir em cima de uma pandemia, em cima de uma guerra, aí vão dizer que é preciso também baixar os impostos. E aí eu vou concordar, embora não para os mais ricos, porque esta é a diferença entre o dogma e a prática. É que no dogma, baixar os impostos é a cura para a enxaqueca, para a gota, para a unha encarvada e para a dispepsia. Na realidade concreta, na prática que está a ser vivida pelos trabalhadores que estão lá fora hoje, a situação é muito diferente. O que é preciso é fazer, e a Iniciativa Liberal um dia nos esclarecerá, se, por exemplo, consideram tabu aquilo que liberais do passado fizeram perante inflações que têm origens muito diferentes. Porque uma coisa, a inflação em tempos de paz, outra coisa, a inflação em tempos de guerra, que por liberais como Churchill e Roosevelt foi controlada também, veja-se lá, horror, com controle de preços. Não sei se é tabu para a Iniciativa Liberal de hoje. O que é essencial perante uma situação como aquela que estamos a viver não é tanto a discussão sobre se ela é conjuntural ou sobre se ela é permanente, a não ser naquilo em que isso nos revela a atitude dos governantes. Se os governantes insistem muito que a situação é conjuntural é porque estão no fundo à espera que ela passe e acham que o que é importante é correr atrás do prejuízo. Mas se nós tomarmos esta situação conjuntural ou não, que ela seja como uma oportunidade para transformar estruturalmente a economia portuguesa, aí teremos que investir noutro tipo de políticas do que aquelas que vemos, por exemplo, com a primeira vaga de apoios do PRR, que foram, para no fundo, apoiar o turismo, que não só, o Sr. Ministro nos diz, está a reagir muito bem, como no fundo é uma dependência que já trazemos de trás. É importante na nossa economia, não deixando de ser uma dependência. Onde é que está, por exemplo, um Programa Nacional de Habitação, não para as 26 mil casas de que o Governo costuma falar, mas até 100 mil casas? Onde estão transportes públicos gratuitos para agir, não sobre a dependência dos combustíveis fósseis, mas curar essa dependência dos combustíveis fósseis? Ou seja, onde é que está o Ministério da Economia, em tempo de guerra, como verdadeiro Ministério da Oferta, tornando a vida mais barata para os portugueses? Muito obrigado, Sr. Deputado. Ou seja, em vez de esperar que passe, e obrigado pela tolerância, Sr. Presidente, agir para transformar, essa é a questão. Muito obrigado.